E aí galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como que chegam os meus produtos menos cloro e o site que eu utilizo é o site AcreImport vejam como é fácil fazer o pedido Então pessoal, o site que eu estou utilizando para comprar menos cloro é o site AcreImport.com Tem no Mercado Livre, tem em um monte de lugar aí pessoal mas eu não confio porque eu não sei se é original e nesse aqui eu sei que é original pois eu estou pedindo sempre com eles e sempre está chegando Então pessoal, o site que eu utilizo é esse aqui você pode pesquisar no Google, colocar em menos cloro Acre vai aparecer aqui, AcreImport.com barra menos cloro e aqui pessoal, você pode comprar 3 litros você pode estar utilizando o cupom desconto eu te ajudo, o nosso cupom tem aqui menos cloro mais 3 litros se você quiser menos, você vem aqui piscinas e aqui pessoal, você vai encontrar todos os produtos de piscina que eles vendem aqui nesse dia aqui do vídeo só tem esses, mas pode ser que tenha mais produtos aí futuramente porque o site sempre está se atualizando então, nesse último pedido eu fiz, foi esse aqui eu comprei esse kit aqui com dois incluir também aqueles dois outros produtinhos teste de alcalinidade e teste de PH você também pode estar incluindo no seu pacote fazendo o seu pedidozinho aí você pode utilizar o cupom desconto eu te ajudo para estar ganhando um descontão aí então pessoal, é esse site aqui então vamos lá então pessoal, vamos lá fazer esse unboxing para ver aqui os produtinhos que chegaram vocês podem ver aí que a embalagem eu pedi dois menos cloro e mais alguns produtinhos vem bem embalado chega certinho, vem nota fiscal vem tudo bonitinho aqui endereçozinho aqui, certinho vamos abrir aqui para ver se veio tudo que eu pedi eu sempre estou pedindo com eles aí você que quer pedir também o menos cloro peça com eles aqui na descrição do vídeo tem um cupom de desconto que você pode estar utilizando para estar fazendo seus pedidos e estar ganhando esse super desconto aí que eles deram aqui para o nosso canal eu te ajudo então use o cupom eu te ajudo nas suas compras do produto menos cloro olha aí pessoal olha aí chegou aqui ó lacradinho ó, lacradinho ó pessoal, original tá já tem muitos aí falsos aí para vender no mercado mas se você quer comprar original compre com o link que eu deixo na descrição use o cupom eu te ajudo, né e faça seus pedidos aí ó olha aí pessoal original, lacradinho cadê o selo? aqui ó selo, selo, original selo de autenticidade pessoal, o pessoal estava falando da embalagem cinza e da embalagem azul deixa eu pegar o cinza aqui pessoal, o cinza então pessoal é o mesmo produto então se você que usava o cinza está com dúvidas sobre a embalagem azul pessoal, não mudou nada, tá é o mesmo produto a mesma qualidade apenas mudou a embalagem aí e mudou aí a qualidade, né que agora vem lacradinho aqui vem com selo para você saber que realmente você está comprando um produto original então tá aí pessoal os dois menos cloro não tem diferença, tá só para vocês só para tirar dúvidas aí dos seguidores que tem muitos seguidores aí falando ah Dijão, eu quero da embalagem cinza eu não gostei do embalagem azul olha só pessoal é o mesmo, tá bom então vamos lá tá aí ó a gente já fez esse unboxing aí da embalagem azul vamos ver o que tem mais aqui dentro da caixinha pessoal, olha só o que eu pedi mais ó esse kitzinho aqui ó olha aqui pessoal esse kit aqui ajuda demais a gente demais é para que que é? para a gente medir o pH e o cloro pessoal, o pH e o cloro isso mesmo, tá pessoal medir o pH e o cloro vou tirar essa outra embalagem aqui porque está querendo cair pronto pronto, ó na caixinha não vem mais nada chegou tudo certinho e aqui pessoal olha só esse aqui pessoal que eu era louco para ter e nunca tinha para vender aqui na minha cidade tinha umas fitinhas mas não ajudava muito naquelas fitinhas tá pessoal muito cara 60 reais aquelas fitinhas e agora pessoal aí ó você pode pedir o teste de alcalinidade então pessoal se você tiver o teste de pH e cloro e o teste de alcalinidade meu Deus você não precisa de mais nada testou aqui ficou no padrão e eu vou mostrar para vocês como que eu vou utilizar esse produto na prática tá então não deixe de seguir aqui o canal pega aí pessoal os meus vídeos sobre menos cloro sobre tratamento de piscina faz uma maratona aí nos meus vídeos aí pessoal tenta entrar aqui pessoal nos meus vídeos sobre piscina que você vai ver utilizando ele aqui na minha piscina na piscina dos meus amigos dos meus clientes dos meus seguidores tem alguns seguidores aqui que eu fiz limpeza na piscina deles inclusive ó dá um olha aqui esse cardzinho aqui ó nessa piscina aqui que eu utilizei o menos cloro ele nunca tinha utilizado menos cloro pessoal ele gastava muito dinheiro com barrilha sulfato cloro pense num monte de produto quando eu apresentei o menos cloro para ele ele disse ah não acredito nisso não aí pessoal dá uma olhadinha nesse vídeo aqui ó que eu fiz lá limpeza lá na casa dele utilizando apenas o menos cloro que até hoje ele nunca mais parou de utilizar o menos cloro e está economizando muita grana com menos cloro então pessoal está aqui o vídeo agora pessoal eu quero agradecer a todos aí que tem gostado dos vídeos sobre menos cloro se você quer comprar o seu menos cloro o link está na descrição usa o cupom de desconto eu te ajudo para você estar fazendo as suas primeiras compras tá esse site que eu deixo na descrição é super confiável tá aí os unboxings chegando sempre para mim então faça os seus pedidos lá e pessoal olha aqui ó aqui ó esse videozinho aqui ó eu vou mostrar para vocês como utilizar esse produto e esse outro videozinho aqui ó como utilizar o outro produto tá vou fazer dois vídeos utilizando um cada um para a gente ver se realmente funciona e o vídeo utilizando o menos cloro então pessoal valeu pessoal um forte abraço a todos fique com Deus e fique de olho aqui nos próximos vídeos que eu vou fazer utilizando os produtos tchau tchau e fui